Música Então, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de síndrome de Down. Vamos falar de Sérgio Brito. Vamos falar de Berta Loran, que está aqui conosco. E vamos falar de um projeto social. Nossos convidados são Marília Brito, que é curadora do projeto Sérgio Brito Memórias. Ela é sobrinha do Sérgio. E ela vem nos falar do acervo digital que está disponível para o público no portal da Funarte. Isso mesmo? Isso mesmo. Prazer em ter ela aqui, Marília. Obrigada. Você acha até que você parece com ele? É, realmente eu sou parecida porque ele não parece com a vovó, né? Ah, tá. E eu sou muito parecida com a minha avó. Você é filha do Hélio, do irmão? Eu era do Hélio. Olha só. Eram os dois, né? Eram os dois. É. Bacana. Bem legal. Estamos com a Ana Paula Pacheco, que é professora e no Dia Internacional da Síndrome de Down. Internacional da Síndrome de Down, é muito legal a história, você vai contar, porque é o dia 23, né? Vai conversar conosco sobre o livro de fotografias que reúne pessoas Down e artistas brasileiros muito conhecidos. Isso. Né? Todos com uma ligação com o tema. Exatamente. Com afinidade. Por que que dia 21... 21 do 3. Ah. Porque tem os três cromossomos no 21, então ficou 21 do 3, porque eles têm 47 cromossomos, né? Eles têm mais um. Eles têm mais um, que é o cromossoma do amor, que a gente diz. Então, no par 21, eles têm três. Então, ficou 21 do 3. Desde 2006, a ONU comemora no dia 21 do 3 e aí a gente tem essa data para poder... Foi uma boa ideia. Foi bem bacaninha. A gente não esquece mais. Estamos com Vanessa Brown, que é publicitária, e ela criou o projeto Rio Gentil. Esse projeto leva idosos a programas culturais pelo Rio de Janeiro, é isso mesmo? Isso mesmo. E foi projeto de fim de curso, né, Vanessa? Foi. Foi um projeto. Eu estava fazendo uma pós-graduação na PUC, e aí a gente tinha que fazer uma empresa. Eu falei, ah, pode ser um projeto social? Prefiro do que uma empresa. E aí nasceu o Rio Gentil, sim. Já estava tudo meio bolado. Tudo meio bolado. Mas foi um empurrãozinho bom. Você pode levá-los todos ao teatro. Eu ia te pedir isso. E a minha tese. Exatamente. Que bom. Pagando, hein? Tá bom. Meia. 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 Metade. Tá bom. Meia, claro, porque Berta, Loran, a gente com 65 paga meia. Meia? E aí a gente ainda não é velha. Com 60 já paga meia. Ah, é ônibus que a gente paga meia com 65. Nós estamos, então, com Berta Loran, nossa querida atriz. É, você tá dizendo a sua idade pra todo mundo? Você quer uma novidade maior do que essa? Passo 92 anos amanhã. Olha só. Que maravilha. Não, não, é assim, né? Olha que maravilha. Aqui. Olha pra mim. Ó, maravilhosa mesmo. Olha. Parabéns. Muitos parabéns. Olha só, a Berta, não só ela faz aniversário, mas no dia do aniversário ela faz um novo show. É. Junto com a Jane de Castro, né, ela vai cantar, dançar. É, não é bem uma dança, é uma coreografia. Tá bom. Tá bom, tá ótimo. Vai cantar e vai contar piadas. Contar muitas piadas, quêtes. É. E a história do teatro de revista, que era lindíssima. E que eu fiz muito. E que ela participou. Nessa forma física toda. Prazer em tê-la aqui. Nós estamos com Camila Abreu, nossa produtora de web. Olá, Vera. Boa tarde, pessoal. Olha que programa mais lindo, só mulheres. Lindo, né? Bom, se você quer participar com a gente do Sem Censura, é muito simples. Basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu recado ou enviar uma pergunta pros nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou receber e repassar pra eles. Então, participem. Aliás, participem vocês de casa e participemos todas nós aqui do programa aqui juntas. Deixa eu começar com a Berta. Vocês, por favor, façam as perguntas que vocês quiserem. Eu soube que na sua sala de casa tem uma balança para você se pesar de assim já não. Isso corresponde à verdade? Na sala mesmo, é junto da mesa onde a gente come. Que é pra olhar, porque se eu tô com 100 gramas a mais, naquele dia eu como menos. Viu só, porque você acha, eu também acho isso, você não pode bobear com uma questão de peso, porque senão você perde o controle. Por tudo. Antes de mais nada, porque sou judia. E? E tendo o mesmo peso, não preciso comprar roupa. Ah, não precisa comprar roupa. É verdade. É verdade que você tem o mesmo peso que você tinha quando tinha 30, 40 anos? 30, 40, eu tinha 52 quilos, 53. Depois, 57. Agora, eu tenho 56. Tá ótimo, então. Maravilhoso. Tô ótimo. Maravilhoso. É, só que eu tinha 1,79 m, tenho 1,77 m, perdi 2 centímetros, como todos os idosos. Tá bom também, tá muito bom. Em termos de dieta alimentar, você faz, você é vegetariana? A sua vegetariania, isso é muito interessante, conta pra mim. Não, não, eu fiz o seguinte, estudei a macrobiótica aos 40 anos, porque de repente eu tava com 60 quilos. Eu digo, o que é isso? Isso não é pra mim. Aí, estudei a macrobiótica. E fiz a macrobiótica como tinha que ser. Mas acontece que deixei de comer carne e fiquei anêmica. Então, eu inventei uma macrobiótica minha. É arroz integral, o macarrão, quando como, é integral. O pão, um pedacinho de manhã, é integral. E como um filé mignon de vez em quando. É uma macrobiótica carnívora. Fajuta. Mas funcionou, né? Funciona direitinho. Porque você tem a pele magnífica. Você sempre teve essa pele? Bom, eu uso sabonete e luxo, mais nada. Você usa sabonete na pele? Sabonete pra lavar o rosto? Você lava o rosto com sabonete? Com sabonete. Agora, eu tiro a maquiagem com olhos Johnson. Ah, isso eu também faço. Só. Mas é porque você deve ter a pele mais seca do que oleosa. Não sei. Eu sei que a pele tá boa. Porque quem tem pele, tá pele maravilhosa. Você sempre deve ter sido. Eu me maquiei sozinha. Aos 92 anos. Não, você se maquiou sozinha. Foi um carro te buscar. Você veio sozinha para cá. Vim sozinha. Tem uma dentadura linda. Tem. Custou um kitnet, mas tá aqui a minha. É sua. Inteiramente dona dela. E esse espetáculo? Quando vai ser? Esse espetáculo é domingo, agora, às sete da noite, no Baden Powell, que fica em Copacabana. Eu não sei o número. 360. É eu e Jane de Castro, que é uma cantora maravilhosa, tem uma voz linda. se maquia lindamente e cuida do meu cabelo, porque ela é uma grande cabeleireira. Ela é cabeleireira, ela esteve aqui conosco. É. Então, é ela e eu. Bolamos um show, ela cantando, eu contando histórias, não é só piadas, não. Porque só piada fica chato sempre. Só piada, né? Aliás, se quiser, eu posso até contar uma já. Que era. Que é até verdadeira. Eu saí do teatro, porque eu sempre vou ver meus colegas. E quando eu vejo um colega, eu vou lá, depois do espetáculo, para dar um beijo, para dar um abraço. Então, eu demoro, demoro meia hora. Quando eu saí do teatro, não tinha mais ninguém. O público tinha ido embora. Hoje em dia, a gente tem medo. Está perigoso, né? De repente, um guarda vem junto de mim e diz, anda comigo. Eu digo, espera aí, eu não te conheço. Diz ele, anda comigo, porque eu tenho medo de andar sozinho. O guarda. O guarda. Coitado do guarda. E é perigoso andar com o guarda. É perigoso andar sozinho. Enfim, como você fica muito tempo com seus colegas, acontece isso. Você vai recitar uma poesia. Não, só no espetáculo. Não é agora. Eu sei que você já perguntei, você disse antes que não ia. Só no espetáculo. Essa poesia... Chama-se Ser Atriz. Isso. E é uma poesia maravilhosa, séria. Não tem nada de cômico, só que eu sou muito aplaudida. Graças a Deus. E depois da poesia, isso eu posso dizer. A Jane entra em cima da música e vamos cantar as duas. New York, New York. Maravilha. Maravilha. Muito linda. Termina assim. E tem até uma coreografiazinha as duas juntas. Não. E tem uma coreografia quando começamos o show. Cantando as duas e uma coreografia linda. Você canta a Marvada Pinga também, é isso mesmo? Ah, canto a Marvada Pinga. A Inésita, eu adoro. Adorei sempre a Inésita. E resolvi cantar a Marvada da Pinga que me atrapalha. Mas eu vou fazer meio bêbada. Que ela não fazia. Não. Claro que não. Porque senão não tem graça. Tem que ser diferente. Muito bom. Você tem esse otimismo teu? Essa coisa positiva? Sempre teve? Desde criança? Desde criança. Porque você tem uma história de vida complicada. Eu nasci na Varsóvia. Você nasceu na rua do Guedes a Varsóvia. E vim um ano antes da guerra. E perdi 300 pessoas da família. É porque eu não gosto de pensar em coisas tristes. Nós viemos para cá seis irmãos. Eu fiquei sozinha. Deus já levou todo mundo. Mas eu sei que estão em bom lugar. Era gente boa, gente honesta. Alfaiate. Seu pai era alfaiate, mas era ator. Meio ator, meio alfaiate. Era canastrão nos dois. Tem uma história que eu adoro. Diga. Que tem um autor de programas cômicos. E você já falou quem é, mas eu não preciso nem repetir. Porque eu nem me lembro direito o nome dele. Mas que ele disse. Eu vou dormir com você. Eu vou dormir com você. E você disse. Não, não vai não. Porque eu sou casada e não é assim. Ah, mas isso é o Jota Maia. Jota Maia e Márcio Nunes. Mas é que escreviam as revistas. E ele andava atrás de mim o tempo todo. Eu já era casada com o judeu velho. Que tinha 51 anos e eu 20. E o Jota Maia andava atrás de mim. Ainda como eu sou judia. Eu ainda como eu sou judia. Eu não entendia nada. Porque eu não tinha essa malícia. Entende? Era uma menina de 20 anos. Uma menina de 20 anos, casada com o velho, aquela coisa. Um dia eu virei para ele e disse. Você diz que come uma judia. Porque você vai comer como? Como galinha? Ele disse. Não, você não quer sair comigo jantar? Depois a gente vai dormir junto. Digo. O que é, seu safado? Eu dormi com você. Eu sou casada. Ouviu? Me respeite, hein? Que eu sou judia. Ele não gostou nunca mais e escreveu nada para mim. É aí. Eu mesma escrevi meus números. Eu acho isso fantástico. Porque você vê que esse negócio de assédio, não sei o quê. É verdade. Olha de quando vem. Eu tinha 21. E ele devia ter lá os seus 40 e muitas. Os seus 30, perto de 40. E realmente, a vingança dele é terrível. Porque ele não escreve para ela. Sim. A vingança é sempre assim. É sempre pesada. Ela não é fácil, entendeu? Ela só disse não. E ele vai lá e castiga pesadamente. Ah, mas você quer ver o que eu fiz? Eu fui para Portugal em 1957, levada um contrato de seis meses. Fiquei seis anos. Agora, dois anos depois, eu estava trabalhando num teatro chamado Coliseu. Para seis mil pessoas, gente, para fazer rir. Duas sessões por noite. E o Giuseppe Bastos, o grande empresário que Deus tem em bom lugar, perguntou para mim, você não acha que é bom trazer um autor do Brasil? Aí eu disse, tem um autor que tem esquetes maravilhosos. Jota Maia, pode trazer. Foi assim. Você está brincando. Você deu esse troco para ele? Assim é que eu devolvi aquela coisa feia. Horrorosa. Que ele quis fazer comigo. Ele ficou te devendo coisas. E ele foi? Foi. Foi? Foi. Ela estava muito... Foi o maior sucesso. E, Humberto, você não estava muito rica nesse momento? Justamente era o momento que você estava fazendo sucesso e dinheiro, não era? Não foi nesse momento? Não, eu estava ganhando muito em Portugal. Eu andava a pé e mandava para o Brasil. Porque, quando eu fui embora daqui, eu tinha comprado um apartamentinho de quarta e sala, mas ainda tinha uma casinha no lugar, de um judeu. Sempre, sempre, sempre lida com o judeu, não é? Judeu para o judeu. Essa casa tinha que sair e ele construiu um prédio. E ele perguntou, quanto você tem? Eu tenho cinco contos. Eram contos. Ele disse, então, você vai ficar com um apartamentinho de quarta e sala. Mas vai demorar. Uns três anos. Está bom. E você foi pagando com esse seu trabalho lá em Portugal. E fui pagando de lá, mandando dinheiro para cá. E em seis anos de trabalho, nos seis anos, duas vezes, os empresários portugueses mandaram eu para o Brasil para ver minha família. Eles pagavam passagem pela Paner. Ida e volta, com tanto que eu assinasse contrato para voltar. Para voltar para lá. Eu amo os portugueses. Bom, Brasil é meu. Eu adoro. O Brasil me deu tudo. Você é brasileira. O que eu tenho. A minha família toda que estava comigo. Os meus sobrinhos maravilhosos que eu tenho. Eu estou doente agora de ver como o Brasil está. Que não merece. É? Eu não posso falar nada. Não. Pode. Eu não sei falar essas coisas. Pode, Bé. Eu só sei que está tudo errado. E o Brasil não merece. Mas o Brasil vai sair dessa. Porque o Brasil é grande demais. É bonito demais. E é rico também. Então, vai demorar um pouco. Talvez eu não veja. Mas eu pretendo viver 120 anos. Está indo bem. Foi o que eu pedi a Deus. Cara, que ambiciosa. É, eu sou. Nisso eu sou. Muito bom. Porque eu tenho pessoas que precisam de mim. As pessoas, a gente quando vai envelhecendo, a gente, uma das coisas que a gente perde é chamar, sobretudo mertes, você vai perdendo convites, você vai perdendo um pouco, não precisa também. Sim, que convite. É, para fazer uma peça, para fazer um show. Ah, sim. Você tem que ficar se inventando o tempo inteiro, não é? É, filhinha, eu desde 78 não faço show. Eu resolvi fazer show, vou te dizer por quê. Eu toda a vida estudei dança. Eu até estudei balé de ponta. Tudo bem, mas é porque a gente se vê na televisão o tempo inteiro. Então, a gente tem a sensação que você não para. Eu sepateava, eu dançava. Eu estudei canto com uma professora, Maria Helena Bezzi, 29 anos, olha. Ela morreu, aí estudei com um aluno dela, ele morreu também. Aí parei, parei. Mas há três meses atrás, eu tenho que contar isso, um moço me viu e disse, Bertalorão, você é maravilhosa. Eu contei para elas, você é um patrimônio. Digo, então eu vou me candidatar ao prêmio Nobel. De piadas. Se você acha que eu sou um patrimônio, eu acho que o público quer me ver, porque onde eu vou? Hoje mesmo pediram fotos, as meninas. Fotos, me beijam. Berta, você é maravilhosa, você é bonita. Eu nunca fui bonita. Claro que é. Eu não sou. Eu sou bonita talvez por dentro. A minha alma é bonita. Entende? Eu sou generosa. Adoro ser generosa. É verdade. Ela cuidou de sobrinhos todos. Sobrinhos, irmãos, quem precisar, eu estou aí. Ela é solidária. Solidária. Sempre deixando um pouco para mim. Tá bom, deixa eu fazer intervalo. Porque há duas quantidades de pessoas no mundo. Os que nasceram para dar, os que nasceram para receber. Tá certo. Vamos fazer intervalo? É rapidinho. A gente volta já já. Comentários e perguntas aqui dos telespectadores. Um deles é do Gabriel Menezes, querido. Eu estou impressionado com a memória que a Berta tem. Maravilhosa. E aí ele pergunta. Berta, quando você não está atuando, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito de ler. Eu adoro conversar. Esse negócio de WhatsApp, isso é um horror. O tempo todo. As pessoas não conversam. Você tem grupo de amigas que você se encontra? Eu tenho uma grande amiga há 40 anos que trabalhou 30 anos com os trapalhões. Que é Terezinha Elisa. Onde é que eu posso mandar um beijo para ela? Aqui, ó. Terezinha. Beijos. Mil. É muito importante. Vamos conversar um pouquinho com Marília Brito, que é sobrinha. Irmã de Paulo Brito, são os dois curadores da obra do Sérgio. Sérgio Brito, nós todos gostamos muito. O Sérgio, eu defini o Sérgio como um operário da cultura, porque realmente ele gostava tanto de trabalhar. Não era? Realmente. Você também gosta de trabalhar. Ele adorava trabalhar. E aí, tinha mania de guardar tudo, não é Marília? Conta. Olha só, desde que eu era pequena, isso foi uma coisa que me perguntaram bastante. A gente acompanhou, porque o Sérgio, quando ficava, vinha de São Paulo para o Rio, na época do grande teatro, eles ficavam na casa da minha avó. Ele e todo mundo, todos os artistas. E a gente convivia com isso. Então, desde pequeno, a gente lembra do Sérgio, ele tinha uma pessoa que ajudava colando os books, ele colando fotos, colando matéria de jornal, colando... Tudo que tinha não era só dele, não. Porque o Sérgio não arquivava só dele, arquivava de todas as pessoas que conviviam com ele. Então, ele tinha essa característica e, obviamente, isso mostra esse lado arquivista dele, porque se ele fazia isso, era para disponibilizar depois, né? Porque é uma pessoa que tem esse dado... Que guarda, né? É, que guarda, está pensando o quê? No amanhã. E o Sérgio também, como professor, o Sérgio também foi professor, inclusive foi um dos fundadores da Cal, ele sempre, quer dizer, ele pensava o quê? Na formação de pessoas para o teatro. Ele tinha essa preocupação muito grande mesmo. Então, eu acho que o Sérgio, eu acho que... Está certo que até ele é meu tio, tem esse lado da família, mas ele era uma pessoa completa. O próprio Gerald Thomas, naquele documentário do Sérgio, ele fala que o Sérgio era o verdadeiro homem de teatro, porque ele realmente era, né? Porque ele era ator, diretor, produtor, professor, roteirista, ele fazia tudo. E fazia tudo ao mesmo tempo. Aquilo que a Berta falou aqui, essa característica, eu me lembro que tinha anos que o Sérgio... Eu lembro que a gente mexendo num acervo, ele, ao mesmo tempo, ele estava dirigindo um espetáculo, ele estava produzindo outro, ele estava indo para o Irã, que ele participou daquele alto sacramental em 74, e depois ele dirigiu a Traviata, a primeira ópera que ele dirigiu, tudo no mesmo ano. Então, era uma coisa assim, uma pessoa que era muito inquieto, né? E, ao mesmo tempo, o Sérgio era uma pessoa muito, assim, exigente com o negócio de horário, sabe? Ele era demais exigente, até com a família. É uma coisa assim, às vezes a pessoa pensa que o artista é meio desorganizado, né? Muito assim, mas não, ele era assim, ele tinha aquela coisa de rigidez de horário, de cumprir o horário. Então, eu acho que ele foi uma pessoa que nos ensinou muito também, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem muito orgulho, sabe, Vera? Porque quando você mexeu, quando a gente fez esse projeto do Sérgio Brito Memórias, que a gente acabou em 2014, quando foi lançado o portal e tal, a gente tinha muito orgulho, orgulho de ter essa pessoa, né? Que a gente tinha que preservar a memória. Eu acho que eu fiquei com uma responsabilidade grande disso, de preservar essa memória do Sérgio. Mas ele já tinha dado coisas para a FUNARTE? Ele já tinha... O que ele tinha feito? O Sérgio era o seguinte, ele começou... Antes da gente fazer esse projeto, na realidade, o Sérgio doou muitas coisas e levaram muitas coisas, porque quando a gente mexeu no acervo, ele tinha esses books, eles eram todos numerados sequencialmente, ano tal, ano tal. E faltava um monte de books, entendeu? Quer dizer, as pessoas pediam emprestado, provavelmente ele não se incomodava, ele emprestava tudo e as pessoas não devolviam. Mas para a FUNARTE, a gente sempre... A interação com a gente ficou muito grande, porque quando a gente fez o projeto, a gente teve algumas reuniões com o pessoal do SEDOC, lá da FUNARTE, até pela experiência deles nessa parte da documentação. E a gente ficou sabendo, por exemplo, que ele tinha doado duas mil fotos do Grande Teatro. Do Grande Teatro Tupi, que é coisa dos anos 50. E você sabe que o Grande Teatro só tem fotos, porque... Porque ele não tinha fita na época. Não, era ao vivo. Ah, é verdade. Ele era ao vivo. Não, eu sei, mas é porque nós estamos ao vivo, mas a gente grava. Sim. Mas naquela época não tinha nem fita para gravar, era ao vivo mesmo. Inclusive, as fotos que existem eram o próprio pessoal da produção que tirava. Inclusive, não tem nem autor das fotos. Depois, quando ele foi para a TV Rio, aí já era gravado. Só que houve um incêndio na TV Rio e perderam tudo. Aí depois, no finalzinho que eles foram para a Globo, a Globo regravou em cima dos programas. Então, ou seja, não existe nada, nenhum registro, assim, que eu digo de filme, de V, não existe. Então, essas fotos são importantíssimas, porque a gente tinha fotos ainda, mas o grosso ele tinha doado para o Funarte. E a Funarte nem tinha trabalhado essas fotos. Então, a gente, quer dizer, começamos a ver a ligação grande que o César tinha com a Funarte, porque era a entidade que ele imaginou de guardar as coisas dele. E aí, eu já estou falando um pouquinho da situação hoje. E aí, quando a gente desenvolveu todo esse trabalho, no primeiro momento, nós doamos todo o acervo do César Físico, que a pessoa está perguntando, ah, e os programas Arte com Sérgio Brito, por exemplo? São 600 programas, né? E a gente até, na época, desenvolveu uma parceria com a própria ABC, porque, como tinha os projetos do Sérgio, para a gente usar o material nos projetos em homenagem ao Sérgio. A gente, inclusive, tem um termo de licenciamento para isso. E aí, os programas... Então, tem gente que acha, quando a gente falou acervo digital, acervo digital não contempla vídeo, filme, não contempla livro. Na verdade, é a digitalização do material. O material é o que eu digo. Ele contempla programas, toda a parte da hemeroteca, fotos, textos de teatro, textos, inclusive, com ser rabiscado pelo César, manuscritos do César, muitos manuscritos, que têm uma importância enorme. Então, essa parte toda de livros, está tudo lá na biblioteca do Instituto Cal, de Artes e Cultura, a faculdade, no caso, na Glória, que foi o Sérgio, inclusive, que validou muito para o MEC até essa criação da faculdade. Ele não chegou a ver a faculdade, porque a faculdade foi inaugurada um ano depois que ele morreu. Não, mas tudo bem, porque ele viu a Cal toda. Não, mas aí a Cal da România, a Cal da Glória, não. Mas, inclusive, foi a única vez que o Sérgio autorizou botar o nome dele em algum espaço, porque ele tinha Maria dos Números, né? É o Teatro dos Do, o Teatro dos Sete, o Teatro dos Quatro. E lá o espaço multidisciplinar, agora se chama o Espaço Sérgio Brito. Agora, como é que a gente acessa, Marília? Você está falando do acervo digital. Do que é? Deixa eu falar uma sugestão que eu tenho dado para os jornalistas. Porque o acervo digital, que está no site da Funarte, quando a pessoa... Ele é muito importante, principalmente para um pesquisador, porque você entra num software de gestão. Então, quem não tem experiência, às vezes ele não consegue localizar muito bem as coisas. Então, o que eu tenho sugerido? Que entre pelo portal Sérgio Brito Memórias, que é www.sergiobrito.com, onde ele vai ter acesso a toda a obra e vida do Sérgio. Fotos, programas, textos do Sérgio. Porque quando a gente fez o portal, o objetivo foi que o Sérgio falasse das coisas. Então, normalmente as aberturas... Então, você pega através desse portal, você tem esse tipo de material. Aí, de repente, o que o pesquisador precisa a mais... Aí, de repente, o pesquisador fala, eu quero pesquisar mais sobre esse espetáculo. Aí, seria o caso dele entrar no acervo digital. Por quê? Só para fazer um bem simples. O acervo, o portal, tem mais ou menos 70% do que tem o acervo digital. Aí, você pode perguntar, mas o que é a grande diferença? A grande diferença é a hemeroteca. Porque são todas matérias de jornal, de todo espetáculo, de tudo que ele guardou, que a gente não pôde colocar, porque isso tem problema de... Os próprios jornais queriam rendimento em cima disso, entendeu? Queriam que a gente pagasse. Que engraçado. Apesar de ser uma matéria... Até daí, seria importante, porque está citado lá a fonte, né? O jornal tal, dia tal. Engraçado, porque a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que tem tudo, tem os jornais, que você vai lá e acessa. Ah, para pesquisar, sim, mas você não pode botar no site. Ah, você não pode usar. O problema é o site, entendeu? Então, a mesma coisa, a gente até teve que cuidar... É que nem o Museu da Imagem do Som, que também é complicado. Você pode pesquisar... Pode pesquisar. Você pode tirar um livro agora. Você não pode começar a usar o material deles. Então, esse é que é o problema. Então, por exemplo, até a gente teve preocupações. Por exemplo, o portal. O portal, a gente colocou tudo de fotos. E a gente sabe que existe alguns problemas, por exemplo, até com relação ao Ítalo, né? Porque o Ítalo, a família não libera as coisas. Não, pois é. Aí começa a casa da família de um jeito... O que eu queria era mostrar o Sérgio. Tá, então mostra. Sabe, inacreditável, mas deve ter gente ainda que não se lembra da cara dele. Eu acho absurdo. É, mas tem gente que não acompanhou tão de perto essa parte, né? O Brasil não tem memória. Não tem muita memória. Então, vamos mostrar um pedacinho do Sérgio no programa Que Arte com Sérgio Brito, aqui da TV Brasil. Querem falar, porque há uma vivência em cena, fora de cena. Nos aturamos pela vida com muita amizade, com muito charme também. Né, Sérgio? É. Não é um entrevistador qualquer, não. É o Sérgio Brito. E eu estou vivo ainda com 87. 87? Eu sei que você é 82. O meu poder de entrevista está no fato de eu estar velho e passei por tudo. Foi uma honra estar aqui no seu programa. Foi um prazer. Para mim, uma honra. Uma honra merecer um espaço aqui no seu programa. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Vamos conversar agora com a bujana. Bom dia. Que prazer em vê-la. Arte com Sérgio Brito Fez um acervo visual respeitável. Combinado? Estamos começando. Entendido? Dia de luz, festa de sol e o barquinho a deslizar. Grande expectativa. É uma pequena joia de dramaturgia. Melhor mistura não há. Vocês entenderam? Em geral, dá certo. Com todo sacrifício. Mas de qualquer maneira, no Rio de Janeiro parece que é. A maior cantora do Brasil. Estou pronto pra cena. É isso que eu sou. Um amor ao teatro. 500 programas é muita coisa. Mas você ainda tem tempo de perguntar alguma coisa. Depois, na montagem... Não, tá louco. Eu fico tão satisfeito. Vocês falaram tudo o que eu podia perguntar. Pra que eu vou perguntar o quê? Eu fiz perguntas essenciais. E vocês abriram um leque de memórias e lembranças maravilhosas. Importantíssimos momentos do teatro e do cinema nacional. Foi com grande prazer que comemoramos dez anos de arte com o Sérgio Brito, com a presença de Fernanda Montenegro e Walter Moreira Salles. Foi um dia de festa, de aniversário. Isso mesmo. Tá, muito bom. Ficou bonitinho, né? Uma homenagem bonitinha, né? É, e do programa da casa, né? Pois é, pois é. Que ele gostava muito de fazer, inclusive. Isso. Então, vamos lá. O portal dá o endereço. Bem, então, essa é uma sugestão pras pessoas terem uma noção do tamanho do Sérgio, né? Então, o portal é www.sérgiobrito.com. E o portal da Funarte, onde tá o acervo digital, é www.funarte.gov.br. Tá, e aí lá dentro... Aí a pessoa vai entrar, tem um link, tem um banner, eles botaram um banner bem bonito na capa, que tem um banner que tem uma foto do Sérgio do Rei Lia, e aí a pessoa entrando, ela vai cair dentro do Sofia Acervo, onde ela vai digitar as palavras-chave, aquela coisa que o pesquisador tem que fazer. Maravilha, obrigada, Marília, foi ótimo. Vamos todos lá. Tá bom. Vamos conversar um pouquinho com a Ana Paula Pachico, que tá trazendo esse livro aqui. Conta pra gente, Ana Paula, foi você que teve a ideia? Não, não. Isso foi o Jorge Davidson. Foi o Jorge Davidson, que é pai, né? De um jovem de 31 anos com síndrome de Down, né? Então, o livro tá lindíssimo, né? Down, Arte e Inclusão. Viva a diferença com Arte e Inclusão. São 50 modelos, cerca de 50 modelos com síndrome de Down e várias estrelas, né? Do cenário das artes. Tá, por exemplo, são pessoas que têm alguma ligação com síndrome de Down? Alguém que tem filho, alguém que tem neto, que conhece? Isso, a gente tentou fazer por afinidade, a gente até chama de encontros, né? Então, tem netos, tem filhos com síndrome de Down, tem netos de artistas com síndrome de Down. Agora, também tem as afinidades, por exemplo, tem uma bodybuilder, né? Que é até uma idosa, né? Totalmente saudável, né? Que antigamente a gente dizia que eles não iam viver muito. Tem até um depoimento muito bonito. Uma idosa com síndrome de Down. Uma idosa com síndrome de Down. Ah, isso é interessante. Uma idosa com síndrome de Down. Tem até um relato muito bonito do Jorge Davidson, um texto dele, o texto inicial, dizendo, né, que é muito comum, ele não sabia que o filho dele ia nascer com síndrome de Down. Então, e aí, vem o relato, né? Que não foi o caso do Jorge Davidson, mas que eu tenho muitas mães que dão isso. Olha, teu filho não vai viver muito, né? Teu filho vai morrer cedo. E aí, agora eu tenho aluna com síndrome de Down com 62 anos. Olha só, antigamente, nos anos 80, 80, não é lá atrás não, 80, quando você tinha um filho com síndrome de Down, parecia que a média era 20 a 25 anos que ele ia ver. Exatamente, exatamente. Porque eles divulgam mesmo, né? E você sabe que isso existe até hoje, essa crença... De que eles morrem cedo. De que eles morrem cedo. E hoje em dia, 60 anos, moleza. Interona, interona. Ou seja, viver é só uma questão de sentido. Perfeito. E eles sabem... Sentido, vontade e amar a vida. Pois é. E eles sabem amar a vida. Exatamente. Uma loucura, né? Eles sabem, eles são, assim, expert em viver. Então, a gente, quando fica perto deles, a gente acaba vivendo isso também. E o livro quer mostrar exatamente isso, essa superação, como é que eles vivem, né? Então, tem no mercado de trabalho, o cuidado com as fotos são... A primeira foto é de uma pessoa com síndrome de Down, uma adulta com síndrome de Down, no seu local de trabalho. O livro, ele é inclusivo também, porque duas pessoas com síndrome de Down trabalharam no livro. O assistente de produção, que é o Breno Prisco, e a assistente de fotografia, que é a... Ah, você não... Espera aí, porque eu acho que a gente tem imagens, eu podia pedir para o Daniel, ele ir mostrando as imagens enquanto a gente conversava. Perfeito, perfeito. Vai lá, Daniel, mostra então. Então, a gente tem crianças, né? A gente, a intenção é exatamente essa, mostrar crianças, jovens, adultos, idosos, né? E dar esperança para as pessoas que ainda vão nascer com síndrome de Down. A Fernanda Norato, ela tem síndrome de Down, ela é repórter do programa especial que a TV Brasil, ela esteve aqui conosco. Ela é fantástica. E aí, ela disse, a Fernanda falou que ela descobriu que ela tinha síndrome de Down, ela sozinha. Ela viu o programa de televisão e que estavam falando da síndrome, ela disse, eu tenho isso. E aí foi e disse para a mãe, eu tenho isso. A mãe disse, é, você tem isso. É fantástico. Eu tenho alunos que falam que, olha, eu não sou Down, não, eu sou portuguesa. Não, eu não sou Down, não, eu sou descendente de japonês. Então, a gente trabalha muito isso, porque é a identidade da pessoa, né? E a inclusão no trabalho, né? Também, que eu acho fundamental, assim. Eu, eu, o meu trabalho é de inclusão laboral, né? Então, eu tenho relatos lindíssimos. Eu tenho, eu venho até quando, eu vim pensando nisso no táxi, de um relato de uma mãe, de uma pessoa com síndrome de Down, que ele, ela faleceu. Essa pessoa faleceu e ela, ela me ligou, desesperada na Paula, faleceu. Avisa no trabalho que ela faleceu. Eu acho que ela ainda estava um pouco fora de ar. Fora de chocada, né? Exatamente. Avisa no trabalho que ela faleceu. Tipo assim, avisa que ela não vai, né? E aí eu fui, avisei para o trabalho e no enterro dela estava muita gente do trabalho. E ela virava assim para mim e falava assim, a minha filha está incluída. A minha filha está incluída. Olha quanta gente do trabalho veio no enterro da minha filha. Isso é inclusão. Eu nunca imaginei que a minha filha fosse ter uma carteira de trabalho. Uma independência também, até financeira, né? Exatamente. E aí, depois que passou, ela virou para mim e falou assim, Ana Paula, eu nunca, nenhuma mãe quer ganhar o seguro de vida do filho. Mas esse seguro de vida quer dizer que a minha filha viveu. Então, assim, a inclusão laboral hoje em dia é algo que a gente luta muito. Agora, ainda existe a exclusão. É um preconceito. A gente tem preconceito contra tudo. Exatamente. Entendeu? Aquele negócio, a diferença ainda não é o que nos faz humanos, né? Exatamente. Olha só, desde quando que as escolas são obrigadas a aceitar crianças com síndrome de Down no seu curso regular? Desde sempre? Ou isso começa a valer em 2003? Ou, na verdade, é uma prática que... Não, não. É lei, né? De quando? O ano... É lá de trás, não? É de 2003? A gente tem várias políticas públicas, né? Que vão alimentando isso. E eu acredito que nos anos fim de 90, início de 2000, isso veio mais forte, né? É obrigado, sim, a aceitar crianças autistas com síndrome de Down, com... A gente chama agora com necessidades específicas, né? As específicas é melhor do que especiais, inclusive. É. Teve essa mudança agora. É melhor. O especial é mais para o idoso, para a pessoa com deficiência. O especial some e entra o específico. O específico. Exatamente. Porque hoje em dia, muita gente passa, muitas crianças passam por uma necessidade específica. Não, tá certo. A gente diz, por exemplo... Não, tá bom porque a terminologia era em cima de especial. Era especial, é. Não, porque você está falando isso, não querendo cortar, mas já que a gente está querendo participar, o meu neto, o meu neto menor, ele estudou no colégio Miraflores muitos anos. Agora é que ele já está na segunda parte, né? Na Barra. Na Barra. E o Miraflores, eles colocavam as crianças totalmente juntas, não tinha nem... É como tem que ser. Não, pois é, mas você não vê isso muito em qualquer colégio, né? É uma exclusão revestida de inclusão. É. O que acontece ainda é hoje. É isso, né? Então, na realidade, até aquela filha do Romário, por exemplo, estudava na sala dele. Sim, sim. A Ivy. E tinha uma outra menina, eram duas meninas que tinham, que eram crianças com síndrome de Down. E elas, obviamente, elas tinham algumas... E tem que ter quem for autista, tem vários outros tipos, cadeirante, o que seja. Todos, todos precisam. Os específicos todos. Os específicos todos. E a gente até diz hoje, na educação, que, por exemplo, um aluno que está passando por um divórcio de pais muito forte, esse aluno, no momento, ele pode ter uma necessidade específica. Claro. Né? Nós todos temos momentos. Todos temos, exatamente. Então, é essa a ideia, né? É isso que a gente quer passar. Você sabe que outro dia teve uma menina aqui, que é jornalista, ela é cega, a Natália. Ela trabalhou até na Globo News. Ah, a Natália, conheço, conheço. Pois é, a Natália falou que no curso dela, foi muito útil porque ela tinha que aprender a fazer infográficos. Ora, sendo cega, ficava meio complicado. E a professora fez todo mundo armar em terceira dimensão. Entendeu? Então, acabou, obrigou a professora, todo mundo teve que trabalhar mais. Mas tudo bem, porque foi útil para a turma inteira. Isso é inclusão. Entendeu? Isso é inclusão. É nesse sentido que as coisas têm que mudar, né? Quer dizer, tem que pôr na sala de aula, sim, e tem que fazer com que a criança aprenda. Isso é inclusão. E não seja só uma socialização. Exato, porque a aprendizagem... Não seja diferente. Exatamente, porque o que acontece hoje em dia, ainda, é que a aprendizagem, ela é deixada de lado para vir somente a socialização. Porque as pessoas acham que o síndrome de Down não tem... Porque, como ele tem o retardo mental, ele não aprende. Não é exatamente isso. Não, ele demora mais. Quem não tem retardo mental, né, gente? Não é para nada não, né? E necessidade específica. Você tem dificuldade de uma matéria, de uma possibilidade de outra. O meu aluno fala assim para mim, espera aí que você sabe que eu demoro. Isso, é por aí. Agora, sabe o que eu achei uma coisa interessante, Ana Paula? Olha só, eu estava vendo essa matéria para entrevistar você o seguinte, que teve publicado pelo Ministério da Saúde, em 2012, uma diretriz orientando o profissional de saúde, do serviço público todo, como lidar com certas patologias que são específicas do pessoal do síndrome de Down. Essa engrenagem precisa funcionar. Vera, eu vou te falar uma coisa, eu engordei 25 quilos. E está assim? Não, eu fiz bariátrica, tive que fazer bariátrica. Eu engordei 25 quilos porque não funcionava a engrenagem saúde e educação. Eu trabalhava num município que tinha um neuropediatra maravilhoso para atender toda a baixada fluminense. Eu não conseguia colocar esse aluno. Ele não tinha laudo, né? Ele não tinha laudo. Ou seja, não davam prioridade ao assunto, né? Ele era maravilhoso, mas um neuropediatra para dar um laudo para uma baixada fluminense inteira, foram 25 quilos que a pessoa engordou, entendeu? Você precisa conversar com a Berta. Não, mas eu já peguei essa da balança, gente. Eu já peguei. Eu também estou gostando muito dessa balança na sala. Eu já peguei. Eu já peguei. Esqueci o segredo, gente. Essa balança na sala é o segredo, né? Eu tive uma amiga que pesava 90 quilos. Eu disse, faz a bariátrica. Ela disse, não, eu vou emagrecer 30 quilos eu mesma fazendo dieta. Com a balança na sala. Três meses depois pesava 60 quilos. Já dentro do caixão, coroa de flores e tudo. Ô, Berta, ela morreu da dieta? Morreu, claro. Gente, vamos fazer o intervalo. Vamos. A gente volta já já. Isso foi uma piada, Berta. Bom, estamos de volta com o Sem Censura e com a Camila. A Mônica Jordão comentou, aprendi muito com o programa Arthur Sérgio Brito. Saudades. E o Arthur Cardoso comentou, Berta, você já trabalhou com o Sérgio Brito? Não, infelizmente. Estive na casa dele. Lá no Leblon que você falou, é. Eu vi o acervo. Aquelas 10 milhões de fitas VHS. Você tem toda a razão, ele me emprestou muita fita para fazer programa de cinema. Muita fita. Com muita... Tem que devolver. Devolvi, não, devolvi. Não, não. Ela está brincando. Eu sei que ela está brincando, porque se eu tivesse pegado e não tivesse devolvido, eu não diria isso. Eu ficaria quieta aqui na minha. Mas, gente, eu queria dizer para vocês que a Berta Lourã está em cartaz. Dia 25 de março, dia 1º de abril, dia 8 de abril, que são domingos, são três domingos, às 19 horas, na Sala Badem Power, que é a Copacabana 360, com o nome do show? As Damas do Humor e da Canção. Humor aqui. E a Canção, a gente de Castro, canta divinamente. Ah, muito bem. Camilinha. Está falado. Está falado. É isso. Vamos, então, conversar com a Vanessa Brown, que teve uma ideia muito boa. Eu tenho um livro ali também. A gente não falou do livro, não? Ela não falou do meu livro, não. Então, deixa eu falar da Vanessa primeiro, porque senão está aqui. Pode falar do livro da Berta. Não, 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 meu amor. Não, já é fada. Não, a gente já falou. Não, não, vamos falar de você. É muito importante que quando eu ficar velhinha, você também me pega. Eu também. Eu também tenho essa esperança. Quando você ficar velhinha, você vai dizer, olha, você trata bem os velhinhos. Vamos lá, Vanessa, essa ideia de trabalhar com idosos, é uma coisa que você sempre gostou? Sempre, mas não sabia muito bem por onde começar. E aí, nessa pós que eu fiz na PUC, veio, né, faça um projeto. E eu falei, ah, então, deixa eu fazer um projeto social. Comecei a rascunhar e aí começa a tomar forma. Você vai vendo como é que viabiliza, como é que faz, quem que eu procuro. E aí, logo depois, a minha mãe faleceu e eu falei, pronto, é agora? É uma mulher muito bonita, né? Ela é. Ah, obrigada. Você também. Olha o cabelo que ela tem. Muito bonito. Aí foi isso. Aí eu falei, ah, então, juntei uns amigos. Falei, gente, vocês topam? É meio maluquice, não sei como fazer, porque também você entra num projeto com idosos, assim, eu entrei sem preparação. Eu fui aprendendo meio na marra. Mas aí foi dando certo. Os amigos disseram, vamos embora. A primeira coisa que deu certo foi quando você escolheu a casa de repouso. É, teve uma certa dificuldade também nessa escolha, porque você pensa assim, ah, quero fazer uma coisa legal, quero ajudar as pessoas, vai ser super fácil, né, ajudar as pessoas, porque todo mundo quer ser ajudado. Não é tão simples assim. Não é fácil, não é de muito dinheiro. Então, eu entrei em contato com muitas casas de repouso, assim, tive dificuldade, porque eu falava, quero fazer um projeto de levar os idosos para alguns passeios culturais, enfim, trazer um pouquinho, levá-los um pouco para fora, porque é importante também dizer que nas casas de repouso, tem muitos programas que são feitos lá dentro. Então, tem shows, tem gente que vai lá e toca um violão, fazem um bingo, mas eu queria levá-los para sair, para a gente fazer alguma coisa, comer alguma coisa na rua, assistir uma peça, ir a um cinema. E aí, esse trabalho é difícil, porque realmente você tem a locomoção, é uma coisa difícil, a locomoção deles também, né, já está muito... Mas você é dona de um asilo? Não, 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 não. Eu faço um projeto com um asilo. Uma vez por mês, mais ou menos, ou de 40 em 40 dias, depende de como eu vou conseguindo os ingressos. Mas qual o asilo? Da casa de Betânia no Jardim Botânico. Só aquele? Só aquele. Porque também tem o seguinte, você começa a fazer com um lugar, você não pode interromper para fazer em outros. Tem que ter uma frequência, porque senão o projeto perde o sentido. Além do que, o teu, tendo continuidade, ele pode dar ideias de pessoas fazerem a mesma coisa, virar uma franquia. Sim, sim, sim. E se a proposta é também, tirar um pouco o idoso da solidão, eu não posso ir lá, faço um passeio e desapareço. A ideia é que seja contínua justamente para que tenha, a gente se envolva, a gente fez amizades lá, né, hoje em dia. Isso tem quanto tempo, Vanessa? Isso foi desde 2015, julho de 2015. E quantas pessoas saem, quantos idosos? Então, no asilo são 18 idosos. Para sair, quando eu faço o projeto lá dentro, todos participam. É público o asilo, desculpe te perguntar, ele é público ou é privado? Não, ele é privado, mas com o auxílio da igreja, né? Então, tem a igreja católica que contribui, também vive de doações. Alguns idosos pagam um valor maior ou menor, depende um pouco da situação de cada um. Mas no lugar é bom? Sim, sim, sim. É ótimo. Tem jardim, tem nutricionista, tudo é muito bacana, dá tudo certo. A nossa proposta... Eu estou perguntando quem sabe, amanhã eu vou. Eu acho que ela tem toda razão, eu também me preocupo, exatamente, com base. Algum dia eu tenho que ir. Mas, Vanessa, existe dificuldade, eu digo assim, das famílias, por exemplo, de liberar o idoso, sabe? Porque as crianças são problemas. Eu estava contando que foi difícil também achar um lugar, porque tem isso. Por exemplo, os asilos públicos, eles têm muito esse receio. Ah, não vou mexer com isso não, porque isso vai dar muito trabalho, vai ter que ter autorização, não vou conseguir. Então... E dá muito trabalho. Pois é, imagino que dê mesmo, mas também o que a gente faz que não dá trabalho? Tem que dar trabalho. E aí, na Casa de Betânia, eu tive essa abertura, eles falaram bacana, a gente quer que você faça esse projeto. Claro que é difícil, às vezes, conciliar as datas, porque tem que ter um dia que eles também possam sair. E você inventa os programinhas complicados, não é, Bem? Sim, invento. Eu invento muita moda. Sim, entendeu? Não é? Não é muita moda. E ali na esquina. Tem o... Ela inventou Rio Gastronomia, não acreditei naquilo. Rio Gastronomia. É, experiências com baristas. Cristo Redentor. Entendeu? Cristo Redentor, a gente foi quase morrer de preocupação, porque aí tem a locomoção, então essa coisa do elevador, da escada rolante. Não, eu, olha... É ali de van, né? Eu e os voluntários somos um pouco malucos. A gente aluga às vezes, às vezes a gente consegue cedido por alguém, às vezes juntam os carros dos voluntários e vão todo mundo, cada um bota um no carro e vamos. Então, são... A primeira vez que a gente fez o passeio, eu consegui, uma amiga doou um micro-ônibus. Eu falei, ah, tá tudo resolvido, micro-ônibus, maravilha. Eles subiram no micro-ônibus. Pois é, é isso que eu... E pra eles descerem. É. Aí uma das voluntárias, a Areca, participa comigo demais e foi uma grande entusiasta desse projeto. Sim, porque o degrau era alto. Aí ela pegou no colo, assim, alguns ela pegou no colo. Aí eu falei, gente, tá errado, né? Não pode ser micro-ônibus, eu tenho que mudar um pouco essa estratégia. Então, eu fui aprendendo um pouco com todas as situações e cada passeio era uma situação diferente. Hoje a gente sai, cada idoso tem que ter um voluntário. É, quando eu saio também é cada pessoa com síndrome de Down. Tem que ter um voluntário. Não um pra um, não nesse... É, o meu tem que ser um pra um, porque tem essa coisa de ir ao banheiro, no meio do espetáculo quer sair pra ir ao banheiro, então tem que acompanhar, porque aí você desce a escada, sobe a escada e tá tudo escuro. Então, tem que ser um voluntário pra cada idoso. A gente não abre mão disso, porque realmente... Mas você tá conseguindo manter uma vez por mês? É, depende muito dos ingressos, né? Que eu consigo, porque aí eu fico rodando um pouco com os teatros e cinemas. A Berta já te disse que dá meia ingressa, ela não te disse que dá ingressa não. Mas meia, 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 mesmo que não tenha 60 anos. Se falar com o João Luiz Azevedo, que me ajudou a escrever o livro... Eu vou falar com ele. Até porque o próximo passeio vão ser os idosos e os alunos da Napao. A gente tava... Interessante. Pede ele pra fazer 20 reais. Tá, vou pedir então, tá ótimo. Diz que aqui no Sem Censura e tal, em público. É, que a Berta se comprometeu. Que a Berta falou em público. Vocês vão sair os dois, as duas, os idosos e... A gente tava conversando lá, né, no bastidor e a gente falou assim... Vem cá, eu tô precisando que os meus alunos sejam voluntários. Porque sempre fizeram tudo pra eles. A gente não tá buscando a independência? A gente não tá buscando a autonomia? Então, por que que eles também não podem ser voluntários dos seus idosos? Que eles vão amar, imagina. E aí a gente agora tá... É, tá com essa ideia aí dessa parceria. Ele tá vendendo meu livro, hein? Vamos falar rapidinho do livro da Adamea? Sim, claro. Esse livro, quando foi que o João Luiz Azevedo te ajudou a escrever? Quando eu fiz 90 anos. O dono do Teatro Oi Casa Grande, Moisés, é um judeu pequenininho, mais de um coração enorme. Me deu teatro de graça, lotou, mais de 800 lugares. E ele vendeu não sei quantos livros, porque eu escrevi junto com ele, mas dinheiro, eu não quero nada. É pra ele. Não precisa, né? Você tem a glória. É pra ele. Maravilha. Então tá, então a gente pode comprar o livro da Berta, que tem várias fotos. Berta Loura, 90 anos de humor, as fotos minhas, tem 10 de 2 anos. Tem fotos lindas. Tem a vida da Berta, tem as opiniões dos colegas da Berta sobre a Berta, tem o texto que ela recita na peça, que eu queria tanto que ela fizesse aqui, que ela não quis fazer. E tem histórias minhas, muito engraçadas. Maravilha, Berta, parabéns. Obrigada. Por tudo. Obrigada. Olha só, então a gente já sabe que estamos ocupadíssimos a partir de agora. Temos muito trabalho, muita coisa, temos que acessar o CERN. Então, Camila, que tal? Vamos trabalhar muito. Vamos, várias coisas interessantes pra ver e aprender, né? Isso mesmo. Então deixa eu terminar o programa agradecendo novamente a Berta. Queria agradecer muito a Vanessa. Queria agradecer muito a Ana Paula. Acho que a gente conseguiu falar tudo, não foi? Sim, sim, perfeito. A gente te agradece a não ser. Que maravilhosa. Marília, foi tudo bem? Olha só, nota 7. Porque a gente não participou. Não, não, no começo estava nota 0,5. A gente estava esperando terminar de falar. Muito grande. Eu sou professora, então, com nota. Ai, meu Deus. Temos outras coisas pra falar. Não, gente, obrigada. Foi nota 10, vocês são brilhantes. Nota 10. Maravilha. Foi ótimo. Olha só, um beijo grande. A gente vai continuar no Facebook. Vem com a gente. Se não, volta amanhã às 5h30. É batata. Sem censura. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu fui fazer um programa sobre Paulo Gracindo E fui entrevistar o Aderbal Júnior na casa dele Porque o Aderbal, ele é cearense e começou em rádio Coisas que eu desconhecia E conheceu o Paulo Gracindo, Paulo Tran, lá Não será, não foi Paulo Gracindo, foi Paulo Tran E nisso estava o Sérgio Cardia Que é o diretor do programa do Sérgio Ele disse assim, com o jeito do Sérgio Cardia Você conhece, Sérgio Cardia? Eu conheço bem o Sérgio Cardia Olha aqui, Vera Você não vai fazer um de lá pra cá sobre o Sérgio Brito, não? Eu digo, mas já? O Sérgio morreu outro dia Ele disse, já tem dois anos, Vera Você está esperando quanto tempo para fazer um programa sobre o Sérgio Brito? Tá bom, tá bom Anselmo, vamos fazer um programa sobre o Sérgio Brito? Vamos embora E fizemos e ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Achei legal quando você pegou o Teatro Municipal Porque a história do Sérgio com o Teatro Municipal Total Não, porque o Sérgio, o meu avô, comprou uma cadeira cativa Porque o grande guru da família era o meu avô E ele comprou uma cadeira cativa para o Sérgio Quando o Sérgio era rapaz E o Sérgio assistia todos os espetáculos do Teatro Municipal E tem isso, gente Como família é importante Cadeira cativa, que nem estádio, né? Quando o teatro é construído Eu fiquei com pena de não ter falado da importância da família Você vê, a família, né? Como é importante E a família, porque o Sérgio, ele é médico formado Ele é médico, ele é obstetra Ele chegou a se formar e ele chegou à clínica? Não, ele chegou a fazer, inclusive tem uma história no próprio livro dele Que ele fez um parto Já estou gentil Para um socorro E é um parto dificílimo O médico, ele era residente E ele fez uma manobra que ele conta Que ele acha que ele incorporou um xamã Porque ele não sabia aquilo E ele conseguiu fazer Fazer a tal da manobra lá E a criança nasceu Coitado senhor E então o Sérgio Também ele fez medicina por causa da minha avó Porque o Sérgio, quando Garoto, ele quase morreu Ele teve um apendicídeo supurado Naquela época não existia penicilino, né? E aí minha avó fez aquelas promessas Que ele ia fazer medicina E ele fez A gente promete para o outro, né? É muito engraçado, né? Olha só Se você ficar curado Você vai subir De joelhos A igreja de Japê Como assim? É, mas ela fez Essas promessas Como fez também Que ela faria festas Até 18 anos Porque o Sérgio nasceu Dia de São Pedro, né? Porque ele é Sérgio Pedro Corrêa de Brito Então ela faz Eles todos Até os 18 anos Eles faziam festas assim Enormes Juninas, né? Porque eram de São Pedro E era um problema Para o meu pai, por exemplo Meu pai era mais novo Dois anos E meu pai não tinha isso, né? Então é aquele negócio Do filho Que não tem a mesma coisa, né? E ela cumpriu as promessas dela Então quando o Sérgio Em 40 Eu acho que foi isso Em 46 Aquela Jerusa Camões Que foi a que começou Que ela viu o Sérgio passando E falou assim Nossa, rapaz Você é muito bonito Você não quer fazer teatro E aí ele falou assim Quero Aí ele começou O teatro universitário E depois o teatro estudante Que é junto com o Sérgio Cardoso Que fazia direito O Sérgio Cardoso fazia direito E aí quando ele se formou Seis dias depois Ele estreou no Hamlet Ela entregou o anel Para a minha avó Na sua matura E foi fazer teatro Engraçado Minha família tem uma coisa Cena típica, né? Você sabe as coisas Você sabe as coisas Você fala do Sérgio Como uma propriedade Que ninguém fala Porque você conhece Assim É, porque a minha Sérgio Camila, eu não posso Separar para você Afinal de contas Os telespectadores A pergunta é exatamente essa A Vivi, ela pergunta O que você sente mais falta Do seu tio? Olha, eu sinto falta Uma das coisas Que o Sérgio Era uma inteligência Ele tinha um carisma Na própria família A gente fazia lá Os almoços Na semana Que a gente sempre foi muito unido E ele monopolizava tanto Que só ele falava Porque ele era muito inteligente Realmente era uma pessoa Que tinha uma cultura enorme O Sérgio falava Não sei quantas línguas Lia tudo Então eu sinto muito A falta desse lado Quer dizer, ele era meu tio Ele teve um papel Muito importante para nós Para mim e para o meu irmão Inclusive na época Do grande teatro Que a gente andava Com ele todo mundo Ele era o grande galã Do teatro E eu sinto falta dele Sinto mesmo E como é o último ano Da vida dele Eu fiquei muito presente Eu acho que ele Deixou um espaço Entendeu? E a gente também Tem que cultuar a memória Alguém tem que cultuar Também eu acho Que se as famílias Sabe, Vera Se as famílias Não tomam essa iniciativa As pessoas são esquecidas É, é verdade Claro Alguém tem que ser dono Do cadáver Alguém tem que guardar Eu fico impressionada Alguém Eu fico olhando assim Sabe, o Sérgio tem seis anos Que faleceu, né Ele faria esse ano Noventa e cinco anos Por isso que é um ano Assim, bem importante Mas eu vejo assim Não vejo ninguém Estou falando no nível Do Sérgio, assim Não vejo ninguém assim Que esteja com tanta coisa Sabe, o tempo todo O Sérgio está aparecendo O tempo todo está aparecendo A gente vai estrear Vai ter um espetáculo Hora homenagem para o Sérgio Que bom, né É, e depois tem o livro Que o Daniel Schenker Fez do Teatro dos Quatro Que vai lançar no meio do mundo Ah, ótimo Então tem uma opção de coisas Que estão sempre trazendo Tem que ter uma vida ativa E uma memória ativa, né Porque se não É, uma memória ativa E a gente, graças a Deus A gente está conseguindo Manter isso aí Parabéns, Marília Parabéns mesmo Ele está agradecidíssimo Ah, eu tenho certeza disso Está lá agradecendo É isso aí Bom, meus amores Não vai embora, não Não vai embora, não Que ainda não acabou A gente ainda está ao vivo Ah, é? No Facebook No Facebook Aquilo que você Você falou mal Você falou mal do WhatsApp No Facebook O João Luiz Está vendendo através Do Facebook É? É Vende, pode vender o livro Através do Facebook Vende através do Facebook Vende através do Facebook É tudo, né Quer dizer, menos para o Marcos Zuckerberg Está em crise, coitadinho É, só abrir assim João Luiz Azevedo Abriu o nome dele João Luiz Azevedo Está o livro lá Comigo E aí compra Ele vende E fica com o dinheiro E você com a glória Eu com a glória Eu não preciso desse dinheiro Eu não quero nada Tá bom E aí, pergunta Tem uma pergunta aqui A Karina Mamédia Ela pergunta Como fazer para ser voluntária Do Rio Gentil Então, a gente tem uma fanpage No Facebook Rio Gentil Entra lá e Eu ia perguntar isso também Coloca em box A gente está viabilizando o site Mas por enquanto é o Facebook Não funciona bem Não funciona bem Eu não falo sério Quando eu digo que um dia Eu vou ter que entrar num lugar Que lugar? Um asilo Não Não necessariamente Como não? Você já pensou nisso seriamente? De ir a um lugar para ver? Eu não penso já Eu tenho uma empregada muito boa E ela não pode cuidar de você? Ela cuida de mim E ela não pode ficar cuidando de você O resto da vida? Sábado e domingo Ela não está Você não pode conseguir Uma amiga dela para cuidar? Eu tenho uma diarista É Não pode ser Eu acho esse sistema Do cuidador melhor Porque você fica ligado A uma pessoa E fica na sua casa, né? Porque eu acho que Essa coisa de você morar Além do que você tem uma amiga É difícil mesmo A Terezinha Que vai te acompanhar A Terezinha é maravilhosa Eu não sei Me parece Eu não sei qual é a opinião de vocês Respeito de casa de depósito É divina Que eu acho que é a última ideia Eu não gosto muito Quando eu vejo gente Que vai ficando velha Assim como eu Dizendo Ah, eu quero ir para uma casa de repouso Eu acho que a gente tem que evitar Não, eu não quero ir Eu só estou pensando Que um dia eu vou ter que ir É, quando você mora com um amigo Você tem É porque numa casa de repouso Você tem que morar com várias pessoas Que você não conhece Que você nunca conviveu Que não te conhece Então acho que a grande dificuldade É essa, assim Como é que vai ser Esse grupo E o teu projeto deve ser legal também para trabalhar isso Ah, sim Porque a gente tem toda uma logística Tem um que não fala com o outro Não pode ir no mesmo carro Tem que ir acordando um pouco Mas os quartos Cada um mora sozinho É, os quartos Cada um mora sozinho Cada um tem um quarto Não é grande, né? Cada um tem um Lá é muito bem cuidado Eu conheço pessoas que já fizeram experiência Desculpe Fizeram experiência Que existe, acho que na Tijuca Algumas casas de repouso Mas é tipo assim, apartamento Sim, na usina Na usina Apartamento Então a pessoa Cada um tem o seu apartamento Mas tem regras muito rígidas Até para receber visita Então a pessoa fica muito tolida Quer dizer Como você falou Eu concordo contigo Agora existe casos Que a pessoa tem que ir mesmo Que não tem jeito A gente não tem mais condições De fazer um monte de coisa Mas você tem que Na medida em que a gente consegue Prever a nossa velhice Eu acho que uma ideia Quanto mais gente Quanto mais um personal Para você Eu acho muito mais adequado Que você ficar pensando Numa casa de saúde Nos Estados Unidos Tem pouca essa cultura Além do que elas são caras Não são baratas É, é isso que eu ia falar Além do que elas não são baratas Ainda bem Porque é direto para ela Porque é através do meu contador Porra, tudo certo Pois é, isso é que é bom Entendeu Que você está pagando bem Uma pessoa Tem que ser Estudio, né Você continua Só que tem pessoas ali Que se você levantar um telefone Alguém vai te atender Você tem uma estrutura Por trás daquilo Mas continua sendo O que você quer fazer O que você quer comer Deve ser Uma espera Quando muito Você fica feliz E não está E maltratando É isso que eu estou falando É isso que você está falando Essa proposta De você tirar Até para a pessoa Vai ter mesmo Porque você está tirando Levando para um programa cultural Porque isso é uma situação Que eu acho que tem que ser pensada Porque eu acho que Os condomínios que você está falando Porque eu já andei lendo Bastante sobre isso As pessoas têm um monte de coisas Mas você tem que ter Muita grana, né Ah, sim Muita grana Muito dinheiro É complicado Tem mais perguntas? Tem sim A Maria Marta Ela pergunta Quando a Berta irá para São Paulo Se apresentar em São Paulo Boa pergunta Eu não É difícil ir a São Paulo É difícil porque A Jane também tem Ela é cabeleireira Entende? Então fazer show ali É pertinho dela Onde ela mora É fácil Ela fez um filme Divinas Divas Divinas Divas Divinas Divas Que eu dirigi no teatro Ah, você dirigiu o show Claro Claro A Leandra falou E eu que dirigi Ela falou Porque para mim Ela nunca falou Nem telefonou Eu é que fui dar um abraço nela Que bom Eu sou assim Mostra que você é assim Não ligou a minha irmã Não ligou a minha irmã Não ligou a minha irmã Superior, Berta Hein? Você é superior Eu dirigi E durou um ano É É genial As seis Viajaram um ano Em todo lugar Com Divinas Divas Até que a Leandra disse Eu vou fazer o filme Eu pensei Ela vai me telefonar Pelo menos Para dizer que eu Fiz no teatro Que eu dirigi Porque eu dirigi Aqui ela falou Aqui Eu tirei no teatro dela Do Rival Do Rival Ela falou aqui Mas, ô Berta Se você recebesse um convite Hein? Se você recebesse um convite De um, de repente De um De um Do empresário Em São Paulo Ela iria, claro Você iria, claro São três apresentações Em São Paulo Gente, que melhor pretexto Para ir para São Paulo Gente, tudo que eu preciso Seria um pretexto Para ir para São Paulo Não Eu acho que até A Jane iria Claro que eu leio Ela deixa Pergunta se essa A telespectadora Não quer ser empresária E chamar a Berta E a Jane iria para o espetáculo Temporada paulista Temporada paulista É É pagar as X E pagar as passagens Isso Porque estadia Eu até tenho Tem uma sobrinha Maravilhosa Que tem dois quartos De hóspedes Então dá Que só vive pedindo Berta Tia Berta Quando é que a senhora vem? Ela vem Ela vem Ela vem Então tá Podemos terminar o programa? Podemos De acordo Todos? Então tá Ó gente Todos aqui de acordo Terminamos o programa agora Amanhã às cinco e meia de volta Obrigada Tchau 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 Música